oito e vinte e cinco em campos, bom dia pra você ligado na Folha FM, estamos de volta com o Folha no Ar primeira edição, se a gente for agradecer a todos assim, nome por nome, a gente vai acabar pecando, e aí não dá, tem muita gente acompanhando, muita gente eh ouvindo a gente e assistindo aqui em nossa em nosso streaming no Face, só vou registrar aqui o nome do Renê Siqueira, que é um empresário, é um guerreiro também aí, eh aliás, ele é até marido da, é marido da vereadora Rosilane do Renê também, né? Companheira lá de trabalho do do vereador Igor Pereira e nós estamos recebendo justamente aqui o vereador Igor Pereira neste programa de hoje, nesse bloco com o jornalista Luizu Abreu Barbosa, a pauta é o tabuleiro da eleição a prefeito de em campos dos Goitacazes também, Luizu. Então, Igor, eh, esse bloco talvez seja, a gente falou muito do, do presente, do passado, esse bloco, projetamos um pouco eleição a vereador também, né? Mas esse bloco talvez seja o mais quente. Tem vários comentários aqui, né? E tem o Diego Alcarvalho, que já fez o mesmo comentário umas quatro ou cinco vezes. Futuro prefeito de campos. Falando de você, eu e Cláudio com certeza não temos essa atenção. É, e eu tive informação ontem que tem, a gente não pode falar em pesquisa não registrada, né? A gente não pode falar. É, mas teve uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná, que é um estudo de muito conceito, só para lembrar, a ouvinte foi o primeiro Instituto Brasileiro que acertou que Bolsonaro, após a facada, tinha rompido aquele limite do segundo turno nas simulações, foi o primeiro que apontou que ele tinha que apartar da casa dos 30%, e nesse crescimento foi o primeiro que apontou que ele podia vencer no primeiro turno, como raspou de vencer, mas acabou não vencendo. Então, o Instituto que antecipou esse movimento, depois vieram datafolha, Ibope, eu não, eu sei os resultados, não posso falar, porque não está registrada, mas essa pesquisa foi feita, contratada pela Alerje, né? E a gente sabe do seu grande aliado político, Rodrigo Bacelar, é muito ligado ao presidente siciliano. E nessa pesquisa não constou o nome do Pedro Henrique, o que parece ser um indicativo de que ele está fora realmente. E tive ontem a informação da doutora Cândida, pré-candidata também de solidariedade, segundo o Pedro Henrique, ontem teria desistido, e que o seu nome passou a ser ventilado nos bastidores como possibilidade de ser candidato prefeito com a sua mãe vindo pelo UDEM na aliança com o pastor Heber. O que você pode falar sobre isso? Aloysio, eu confesso a você que eu não tenho informações dessas questões referentes à doutora Cândida e ao doutor Pedro Henrique. Mas quero já de antemão falar dos dois nomes. Eu acho que seriam grandes nomes para Campos, grandes nomes. Aí você vê um juiz, Pedro Henrique, com toda a sua experiência, conduta limbada. A importância do Pedro Henrique de fazer parte ou de estar no projeto político para Campos. Eu acho que é isso que eu falo. Tenho certeza que o Pedro Henrique tem para si um projeto voltado para a cidade, do que é mais importante para a cidade. Doutora Cândida, uma médica, tem conhecimento, logicamente, é grande conhecimento na área da saúde. É a nova política, é o que falam, essa questão de nunca ter participado de play. Rejeição mínima, tanto ela quanto Pedro Henrique. Eu acho que serão, serão dois ótimos candidatos. Até pela, até pela importância da experiência de cada um deles. Experiência vivida. Agora, a questão dos dois é uma questão muito pessoal, né? Que aí eu me reservo o direito de deixar para o nosso presidente do partido, nosso deputado estadual Rodrigo Bacelar, que na oportunidade, no momento oportuno, ele vai estar falando. Acho que essa questão de estar, de repente, surgindo no meu nome, eu agradeço o carinho, a confiança, mas eu acho que isso vem de um fruto de um trabalho, de repente, de algumas pessoas citarem. Acho que você falou, acho que foi o Diego, né? O Diego Carvalho. O Diego Carvalho, é. O Diego, eu até agradeço, agradeço a ele a confiança aí do nosso trabalho, mas eu confesso que o cenário político de Campos, Aluísio, ainda está muito indefinido. Não só do nosso grupo, que eu faço parte, Solidariedade, mas de todos os grupos. Política está muito dinâmica. Você vê aí, do governo do Estado. A Genilce Gomes de Zé Vildo também reafirmando aqui, futuro prefeito de Campos. sobre o parceiro. Enfim, é, agradeço a confiança, mas, é, não, mas a gente tem que, o momento não é pra isso, o momento é momento de cautela. Aluísio, eu quero discutir a eleição de Campos, não só do nosso grupo. Eu tenho falado muito isso, o momento é de todos por Campos. Eu acho que chegou a hora de darmos as mãos, né? Você, através de um veículo de comunicação de extrema importância do nosso município. é, sabe fazer a leitura como poucos, conhece bem de bastidor. Agora não é hora de grupo, de família, família tal, família tal, grupo tal. Olha, Aluísio, eu tenho falado muito isso. Nós temos que ter muita responsabilidade pra discutir pleito 2020. Porque tem a história do ganhar perdendo e do perder ganhando, né? Pode, se não tiver essa união. Aluísio, eu vou te dar um exemplo. Hoje o Vladimir, eu até quero parabenizar porque tem feito um bom mandato em Brasília, o deputado federal. Ele é o único deputado federal de Campos. Mas aí ele, o Vladimir, é de um grupo político e o prefeito é de outro grupo político. Aí, nós estamos vendo a dificuldade dos dois em trazer recursos pro município. A partir do ano que vem, Aluísio, isso não pode existir mais. Nós não podemos ter projeto político voltado pra família. Nós não podemos ter projeto político voltado pra grupos políticos. Campos, já desde agora, principalmente ano que vem, nós precisamos de todos os grupos políticos. Eu sei que isso é muito difícil. Mas aí você vê o deputado federal, o único de Campos, mais votado no município. Tem o Marcos Gomes também, né? Que assumiu como suplente. Sim. Sim, é, o Marcão. Mas eu digo assim, do... Sim, o Marcão também pode ser também um grande parceiro do município. Tá em um momento lá, né? Assumiu o mandato, até desculpa do seu nome de Marcão, porque pela questão que ele entrou há pouco tempo, como suplente, ainda não deu pra... Até pela questão do time aí. Mas olha só, olha o momento que nós estamos vivendo. Aposentados, que se eu não me engano, ficou de depositar hoje. Faltando 20% do pagamento, RPAs com 5 meses atrasado, UBSs fechadas, DASs com salário atrasado, a saúde no momento que nós estamos vivendo, pandemia. E aí, se coloca acima do interesse do município, interesses políticos. Gente, não cabe mais. Campos não cabe mais isso. Nós temos que pensar no servidor, na saúde do município. Ô, Aloysio, quem trabalha tem que receber. É um absurdo, um RPA com salário de 5 meses atrasado. E aí, acima de todos esses problemas, aí não se coloca um deputado federal, um prefeito, num diálogo, pra trazer recurso pro município, porque existem diferenças políticas. Então, o pleito, eu tenho falado muito isso, nós vamos ter que discutir isso e colocar numa mesa redonda grupos políticos e discutir Campos. Porque, senão, não tem vencedor. Não vai ter vencedor. O que ganhar, o que sair vitorioso desse pleito, vai sofrer uma grande derrota eleitoral e com tudo isso. Quem é o maior perdedor é o povo de Campos. Eu só queria insistir um pouco, Igor, se você me permite, na pergunta que a gente passar pra análise de mais pré-candidaturas. O do quadro geral que eu concordo com você é aterrador. O Campos foi mandado agora, em abril, a previsão orçamentária de 1,7, com a crise econômica de vinda da Covid. Parou tudo. Agora, se fala em 1,5, 1,6, com a folha de pagamento de 1,1. Quer dizer, é uma impossibilidade aritmética, Campos. De honrar seus compromissos só com folha de pagamento. Concordo com você. Mas essa informação de que Pedro Henrique, a pré-candidatura dele, que ele não confirmou, só falou que estava analisando e tal, ele não confirmou que seria candidato. Com a situação difícil de juízo, ela fica um pouco inevitável, né? A mesma origem, ela fica um pouco abalada. E você é um homem do SD, ela teria ontem desistido da pré-candidatura, a informação que eu tive. E o seu nome foi levantado internamente, como várias pessoas aqui colocaram, como uma possibilidade de pré-candidato prefeito. Isso está descartado por você? Aloysio, essa informação da questão da doutora Cândida, eu confesso que eu não tenho essa informação. Mas aí a pessoa mais indicada para estar falando sobre isso é a doutora Cândida ou o presidente Parcelar. Eu confesso que... No programa com o Arnaldo e com o Cláudio, sexta-feira passada. Não entendi, ele falou o quê? Não, ele esteve aqui. Ele falou, deu uma entrevista na sexta-feira passada, aqui com o Arnaldo Neto, que você conhece bem, e Cláudio. Só que essa informação não surgiu ontem, por isso que eu estou te perguntando. Não, sim. Olha, eu confesso que eu sempre venho levantando essa bandeira de discutir em grupo. Eu acho que nós temos que achar a melhor solução. Eu não tive essa conversa, tá? Essa questão de ontem para cá, até porque de ontem para cá eu não conversei com o Bacelar, com o deputado Rodrigo Bacelar. Mas eu insisto dizendo que não vai ter, não é o momento de ser pré-candidato Igor Pereira, não é o momento de ser pré-candidato Vladimir. Eu acho que a gente vai ter que ter um diálogo permanente entre todos os grupos e, assim, achar a melhor saída para a campus. Então, eu não quero me colocar aqui como pré-candidato a prefeito. Também entendo que o deputado Vladimir ou o Caio, acho que nós vamos ter que ter essa discussão com muita responsabilidade. E aí, aquele que for o melhor no quesito agregador e unir grupos para pensando em governar no próximo pleito, eu acho que é um pré-candidato que já sai na frente. Então, eu confesso a você que a minha discussão, nós não discutimos ainda com o Rodrigo quem serão os nomes ou pré-candidatos. Mas fico feliz, fico muito feliz em que o meu nome está sendo cogitado, lembrado, como você falou. Eu acho que a gente vem buscando esse trabalho, trabalhando muito nesse mandato, buscando muitas parcerias, que depois, se você me der oportunidade de eu estar passando algumas parcerias que nós rapidamente conseguimos aí. Eu acho que isso é fruto de um trabalho, eu agradeço você lembrando, isso é importante. Mas, volto a dizer, está chegando a hora da gente sentar e discutir e ver o que é melhor para a cidade. Mas, então, quer dizer, sendo objetivo, você não confirma nem descarta a possibilidade de uma precandidatura prefeita? Eu acho que essa discussão vai ser discutida democraticamente no grupo. Nós vamos discutir em grupo e aí vamos saber qual será a melhor opção para o município, entendeu? Porque você falou, eu tentei ontem falar só para deixar claro, você falou para a doutora Cândida, eu acho que é uma pessoa que deve chamar aqui, com certeza, né? Mas eu tentei falar ontem com o deputado Rodrigo, algumas vezes eu não consegui. E você, como você bem sabe, quando você tenta falar com um político e não consegue, geralmente ele não quer falar por algum motivo. O que indica que as informações que eu tenho não são inverídicas, pelo menos é uma indicação. Mas eu tentei falar com o Rodrigo ontem e não consegui. Agora vamos analisar hoje mais para a candidata. Você falou um pouco Vladimir. E também a precandidatura de Vladimir, ele nunca confirmou, né? Ele nunca confirmou. E me parece que estaria no momento de, também tive essa informação ontem, de repensar. Tem um plano B aí que seria Fábio Ribeiro. E também analisar as pré-candidaturas do prefeito, a reeleição do prefeito Rafael Diniz e do pré-candidato Caio Viana, do PDT. Como é que você vê? Tá, vamos lá. Vamos primeiro falar do Vladimir. Eu acho que Campos vai precisar ainda muito mais do deputado Vladimir em Brasília. Vladimir, como deputado federal, vai poder ajudar muito o Campos. Essa é a leitura que eu faço. Nós precisamos dele, sim. Porque eu estou no Solidariedade, o Vladimir, de outro partido, do PSD, que temos que ter essas diferenças, dificuldades de diálogo. Até porque o Vladimir é uma pessoa que eu sempre converso. Essa semana conversamos muito. Converso muito com o Caio Viana também. Tenho um diálogo muito bom com o Caio. Estamos sempre conversando. Mas, te digo, Campos não é uma cidade qualquer. Campos, do porte da cidade que se encontra, não ter um deputado federal, eu acho que isso é muito ruim para o município. Então, eu acho que nós vamos precisar muito do Vladimir em Brasília, lutando por Campos como deputado federal. Em relação à pré-candidatura de Caio, quando o Caio e o Rodrigo vinham trabalhando juntos na pré-campanha, o Rodrigo era apontado como o principal articulador de Caio. Eles romperam. Eu fiz matéria com um e com o outro. Tem alguns meses isso. Eles romperam. O Caio até foi mais ruidoso na ruptura. O Rodrigo falou que não passava de negociata, deixa eu usar essa expressão. Uma entrevista que fez comigo. E de lá para cá, o Rodrigo, você próprio, a gente chegou a conversar sobre isso em apuração. Você não estava definido entre caminhar com o Caio e caminhar com o Rodrigo. O Rodrigo, você aliado da família Barcelar, desde Marco Barcelar, há muito tempo. Ele se manteve no SD. E hoje você tem essa dificuldade, quer dizer, aparente dificuldade de nome do SD em ter um nome. Tem o Pedro Henrique, que o fato de não estar na Precisa Paraná, que eu não vou dar número porque não foi registrado, mas o fato de não estar, de ser da alerta, quer dizer que ele está fora. Cândida, que você falou, está correto, preciso perguntar a ela. Você não confirma, não nega. Tem que conversar, está certo também. Você acha que pode bater algum arrependimento dessa ruptura com o Caio? Arrependimento que você diz de Barcelar? Não entendi. Do grupo, do grupo. Do grupo. Não, eu acho que é arrependimento, não. Eu acho que política... Existem movimentos. E existem esses momentos para fazer esses movimentos. Então, eu não digo aqui arrependimento, não. Eu acho que política é assim, né? Política é diálogo. A gente tem que estar conversando. Mas é importante ressaltar, não foi a questão de eu estar em dúvida. Eu tive muita cautela naquele momento, até porque eu fiquei no meio e eu busquei ali um meio termo para, como eu sempre faço, um equilíbrio, para tentar manter. E tenho confiança a você que eu até tentei. Mas ali, não era um momento. Eu nunca tive dúvida, até porque eu tinha dado a palavra a Bacelar, mas naquele momento, o movimento que eu entendi que teria que ser feito não era tomar partido. Porque, naquele momento, eu acho que eu estaria incendiando ainda mais aquele movimento feito dos dois. Então, eu procurei ter cautela, procurei um equilíbrio, mas a todo momento eu já tinha dado a minha palavra a Bacelar, que eu iria para o Solidariedade, seria pré-candidato a vereador no grupo dele. Como você mesmo falou, eu já tenho uma ligação muito forte, tanto do Marcos Bacelar, o meu pai Pereira, isso vem desde lá de trás, em 2004, nós ajudamos o Marco Bacelar, a vereador, a pedido do meu saudoso irmão, o Ralf Pereira. Então, assim, nós temos uma relação muito forte com toda a família Bacelar de muito tempo. Então, ali não houve dúvida, ali era aquilo ali. Mas eu não quis me posicionar por essa questão de ter cautela naquele momento. É, me parece que a dúvida no SD está tão grande que até o nome de Marco Bacelar, parece que foi falado, se Bacelar no SD teria dito, você gosta de mim? Então não fala isso não. Então, eu fui sabendo isso também. Mas naquele momento lá atrás, só para terminar esse episódio, o que foi dito é que o acordo proposto por Rodrigo, que Caio não teria aceitado, foi uma composição que garantisse você como presidente da Câmara uma vez reeleito. E que Caio disse não a esse acordo. Foi isso mesmo? Não, nunca houve essa conversa negativa do Caio Viano, pelo menos comigo. Eu presente que eu soubesse... Não, entre o Rodrigo e Caio. Ah, sim. Entre os dois, desconheço. Desconheço. Nunca foi tocado esse assunto comigo. Acredito que não. Acredito que não. Caio parece ficar emparedado como ficou o Mocaib quando o Marco Bacelar era presidente da Câmara. Então, teria sido a analogia feita para recusar o acordo. Aloysio, eu confesso que eu desconheço. Nunca foi tocado na minha presença e também, mesmo não estando, ter tido qualquer conversa dessa natureza comigo dessa questão do Caio. Eu confesso que eu não desconheço. Você, sendo reeleito, você tem um projeto uma vez sendo reeleito chegar à presença da Câmara? Aloysio, eu acho que o momento não é para isso. Eu acho que a política é muito dinâmica. Nosso pensamento agora é trabalhar, fazer pelo município, buscar mais parcerias para o nosso município. Eu acho que o momento, eu acho que tudo tem seu tempo e tudo tem o seu tempo de discussão. Graças a Deus, eu tenho um ótimo relacionamento com todos os vereadores eleitos que estão hoje na Câmara, independente, oposição, governo. Eu tenho uma relação de amizade com vários deles, de frequentarem minha casa, de eu frequentar a casa, de a gente estar sempre junto, conversando, de um estar fazendo movimento para um ajudar o outro dentro da casa. Eu confesso que eu procuro esse ponto de equilíbrio na Câmara, não pensando em projeto futuro, não, até mesmo que isso já é de mim mesmo. Isso já é de mim de estar... De não... Eu costumo dizer que eu procuro construir pontes. Eu procuro construir pontes. para mim, chegar ao ponto de construir muro é só se for ao extremo dos extremos. Então, eu acho que essa relação de eu ter um bom relacionamento com o Vladimir, ter um bom relacionamento com o Caio, de falar, de estar sempre conversando, de outros grupos políticos, de haver esse respeito perante a minha pessoa, até mesmo de outros grupos políticos. Eu acho que a gente tem que trabalhar, pensar no município. agora o momento é esse, é trabalhar e no momento certo a gente vai tentar fazer a leitura da melhor maneira e buscar aquilo que for melhor. Eu sempre falei, a política que eu procuro fazer e a política que eu faço é a política de grupo. Então, sou grupo, sou grupo e quero trabalhar e continuar sendo assim. a gente falou aqui sobre Caio e Vladimir, mais sobre Caio, teve essa possibilidade de aliança lá atrás, que existia até alguns meses. E essa possibilidade, você é um cara muito bem informado, você falou de mim sobre o bastidor, você conhece isso tão bem ou melhor que eu. Você falou, você deve ter ouvido esse papo que já corre há algum tempo, de que Vladimir poderia não ser, você até defendeu essa bandeira, acho que ele tem que se manter deputado e da possibilidade, me parece que não tem plano C, o plano B é Fábio Ribeiro, não tem plano C, ex-secretário municipal. Como é que você vê esse movimento específico do grupo de Garotinho? Essa questão do Vladimir eu até reservo o direito de falar, opinar se ele seria candidato ou não, no meu entendimento, só citei essa questão da importância dele como deputado estar lá em Brasília representando o campus, mas a questão do plano B eu vejo o grupo Garotinho hoje realmente com dificuldade, não só do grupo não, mas eu ouço, não vou ser, não vou falar o contrário, eu também é o que eu ouço o nome do ex-vereador, secretário de administração Fábio Ribeiro, qual eu quero externar aqui o respeito que eu tenho pela pessoa do Fábio, é uma pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento também, mas aí é uma resposta muito pessoal deles, do grupo, e volto a dizer que o melhor para estar falando sobre isso é o próprio Fábio Ribeiro ou até o próprio Vladimir, mas confesso que de bastidor a informação que eu tenho seria essa. E a gente falou sobre Kays, sobre Vladimir, sobre SD e falamos pouco sobre Rafael, como é que você analisa para a candidatura da reeleição dele? Que me parece, que me parece, e tinha uma rejeição, que é natural a rejeição para todo mundo estar no poder dele, por conta da crise, logicamente, que é uma rejeição sempre maior, falta de dinheiro se grita mais alto, mas que a atuação dele no enfrentamento da pandemia da Covid tem recebido boa aprovação. Como é que você encara a pré-candidatura dele e esse fator da Covid? Olha, Aloysio, vamos entrar nessa questão, só anteriormente eu citei o nome do Vladimir e do Caio, quero aqui também dizer que eu tenho um ótimo relacionamento com o Beethoven, que também se coloca como pré-candidato, o Roberto Henriquez, o Alexandre Tadeu, o Odisseia, o Odisseia, o Odisseia, já falei, enfim, tinha um bom relacionamento com todos eles, então, por questão de, é, Tadeu, já falei, então, por questão de, 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 de justiça, eu terei que estar citando os nomes deles aqui também, deixar um abraço para todos eles que estão lá. Tem seu, tem seu Cláudio Rangel também, aquele do, do PMN? Cláudio Rangel também, deixar um grande abraço para o Cláudio. Vamos lá, eu acho que essa posição do prefeito é legítima, ele está no mandato, é prefeito, eu acho que é uma questão muito pessoal, muito de grupo, uma posição e uma decisão de grupo, acredito que eles devem estar acompanhando as pesquisas, devem estar fazendo esse trabalho, essa leitura, e aí no momento certo, que é o momento das convenções, o momento da, e aí nós vamos aguardar se eles, não só ele, como os outros candidatos também, vão se colocar, se vamos colocar, mas eu acho que é, que é legítimo dele, é a questão do Covid, é, rapidamente, Aluísio, eu, essa questão do, do prefeito, eu não vou ter que fazer críticas, não é meu perfil, mas eu acho que o povo de Campos vai fazer aquela leitura simples, simples e prática, desde, vamos fazer aquela comparação, o Rafael Diniz candidato e o prefeito Rafael Diniz, como era para ser e como é, então eu acho que o povo vai fazer essa leitura aí, mas, é legítimo, se ele entender que deva ser candidato, que se coloque, e a questão do Covid, é, quero aqui também parabenizar a doutora Andréa, que tem acompanhado, é, o trabalho da doutora Andréa, muito empenhada, muito dedicada, tem respondido, é, tem, tem respondido a altura, sim, a questão do Covid. Então vamos lá, se você citou demais para candidatos, vamos, está chegando ao final, vou fazer um pinga-fogo, rapidinho, eu falo o nome, e você fala, resume, Roberto Henriquez. Experiente, é legítimo a candidatura dele. Leslie Beethoven. Eu acho que é a nova política, segue a linha do PSDB, acho que pode se colocar, sim, como pré-candidato, é legítimo também a candidatura dele, Campos tem, tem espaço para isso. Pode ser a Carvalho. É, a linha PT, também é legítimo, todos são legítimos. Eu acho que já foi vereadora, respeito também a candidatura dela. Tadeu. Também já foi vereador, né, também está em um partido, é, que é um partido também consolidado, né, enfim, também é legítimo a candidatura, acho que pode se colocar também. Marcelo Merida. Merida está no PSC, também, eu acho, grande, grande candidato também, experiente, já foi secretário, se eu não me engano, já foi secretário, acho que de Campos, se eu não me engano, já foi vice-prefeito, e pode se colocar também, acho que também é legítimo. Os três, os dois nomes do S.D., você já falou, o nome da composição com S.D., que é Pastor Heber. Experiente, foi deputado federal, já tem uma idade, uma experiência vivida, acho que também, é importante também, trazer essa, essa experiência do Pastor Heber, para a gestão, para a pré-candidatura em Campos, é legítimo também. Cláudio, eu esqueci um aí, quem é? Tem Cláudio Rangel, do PMN, Partido Militar, né, Nacional. Sim, Cláudio, também conheço, boa pessoa, também é legítimo, acho que todos podem se colocar como, como, todos esses nomes citados aí, acho que são legítimos, e podem se colocar como, pré-candidato a prefeito de Campos. Igor Pereira, eu acho que, como eu falei de experiência, citada em outros nomes, acho que a gente vem buscando espaço, como pré-candidato a vereador, a gente vem buscando, várias parcerias, volto a dizer que, a gente segue uma linha, falar aqui rapidamente, de algumas parcerias, que nós conseguimos, eu acho que o pré-candidato a prefeito, eu costumo dizer, que tem que seguir muito essa linha, já tem que começar desde agora, através dos grupos políticos, e seguir essa linha, que eu acho que eu venho, eu entendo que eu venho seguindo nessa linha certa, com vários projetos, como por exemplo, um recurso de grande importância, para a Baixada para o São José, de um milhão e meio, esses 500 mil dos plantadores de cana, enfim, 500 mil para várias instituições de campos, 500 mil para agricultura, enfim, vamos estar anunciando agora, em breve, vários recursos para o nosso município, então, acho que o pré, por que eu falei tudo isso? O pré-candidato a vereador, eu entendo que deva seguir nessa linha, na linha de não ter esses problemas, essas questões, colocar as questões partidárias, e as questões familiares, para dentro do nosso município, para dentro da eleição, para dentro do governo, para dentro da gestão de campos, eu acho que deveria ser aí um candidato, um pré-candidato, que fala com todas as correntes, com todos os partidos, com todos os grupos, para que a gente não possa cometer o mesmo erro, esse mesmo absurdo, onde hoje existe um prefeito de campos, que tem um problema familiar, partidário com o deputado federal, e assim, como foi dito pelos dois, ter essa dificuldade de destinação de recurso, ou seja, colocar o problema partidário, e divergências familiares, acima dos problemas do nosso município, e assim a gente passando por essas dificuldades. Igor, para fechar, só dois pontos, primeiro, eu entrevistei recentemente, o deputado federal, Marcelo Freixo, chegou a ser cogitado, e bem avaliado em pesquisas, para a candidatura prefeito do Rio, mas confirmou que declinou da pré-candidatura, e aquele que é apontado como mais forte, Eduardo Paes. Seu grande aliado, em termos de Estado, é o deputado Hugo Leal, que também é pré-candidato. Como é que você avalia aí a postulação dele, na cidade do Rio de Janeiro? Olha, Aloysio, eu vejo o deputado federal Guleal, como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, extremamente legítimo, até pela pela experiência, Hugo, deputado de quatro mandatos, foi secretário de administração, governo do Estado, presidente do Detran, já passou por diversos órgãos, advogado, eu vejo ele muito preparado, eu acho que o Rio precisa disso, pessoas experientes, pessoas que, como ele, há todo esse tempo, e nunca houve nenhuma questão que desabonasse a conduta dele, que sujasse a história política dele, então eu vejo o Hugo como um grande, grande nome, como pré-candidato para a cidade do Rio de Janeiro, entendo que no momento certo, ele vai estar fazendo os movimentos, está fazendo os movimentos dele, eu acho que o nome que vai dar trabalho aí pode, pode surpreender, inclusive até saindo com essa vitória, eu acho que vai ser importante para o deputado Guleal. E para terminar, tem aqui vários telespectadores no streaming fazendo comentários, o Jorginho Venanço fez perguntas sobre CPIs, tem outras também fazendo, como é que está a CPI do Fundecam? O áudio cortou um pouquinho, repete para mim, por favor, Aloysio. Tem vários telespectadores fazendo manifestações, perguntando sobre as CPIs da Câmara, não dá para fazer de todas, estamos no final do programa, mas eu queria a CPI do Fundecam, por exemplo, como é que está? Sim, vamos lá, a gente acompanha de uma maneira muito informal, até porque eu não faço parte da, eu não sou membro da CPI, mas eu ouvi o vereador Genásio ontem dizendo que ele já estaria apresentando um relatório, se eu não me engano, na próxima sessão, um relatório da questão da CPI. Então, acredito nos vereadores, acho que eles vão fazer um trabalho, já estão fazendo um trabalho imparcial a respeito do trabalho deles, eu acredito que Campos tendem muito a ganhar com esse trabalho dos vereadores que são membros da CPI, como o vereador Jorginho Vigílio, o vereador Genásio, se eu não me engano, o vereador Silvinho, então eu acredito que já na próxima sessão, nas próximas sessões, já teremos aí o resultado e o relatório final da CPI. Tá bom, Igor, nove horas em ponto, chegamos ao final do programa, tem aqui também a Mariângela de Beto Rodrigues Pessanha, é verdade, permanência, atuação atuante na permanência da Aliporto Farol, tem vários assuntos que a gente podia abordar contigo aqui, mas infelizmente chegamos ao final, quero te agradecer a oportunidade da entrevista, temos tentado fazê-la algumas vezes, e conseguimos, o que importa é o presente, conseguimos agora, eu acho que foi, falamos sobre bastante assuntos aqui, te agradeço muito pela oportunidade. Olha, Luiz, eu agradeço, deixei um bom dia, um abraço a todos os ouvintes, agradecer a você pelo espaço, agradecer ao Cláudio, que sempre de uma maneira muito cordial vem tratando com a gente, tudo tem seu momento, Luiz, tudo tem seu momento, eu acho que hoje foi uma entrevista muito importante, onde eu pude colocar aqui aquelas perguntas que eu não pude responder, até pela questão do tempo, que tiver no Facebook, daqui a pouco nós já estaremos respondendo, quero estar aqui, como falei no início do programa, para responder tudo aquilo que as pessoas entenderem, perguntas, dúvidas, não estou aqui para, não tem motivo para não responder qualquer tipo de pergunta, quero dizer a você, Luiz, que a gente tem trabalhado muito para campus e aí semana retrasada, eu estive nos plantadores, no Hospital dos Plantadores de Cana, junto ao Frederico Paes, que é o diretor do hospital, toda a direção, todos os funcionários, a política, como tudo na vida, tem vários momentos, mas isso é o combustível para mim trabalhar, o vereador Igor Pereira está motivado, foi aquela questão da gente poder estar destinando 500 mil reais para o Hospital dos Plantadores de Cana, para a UTI neonatal, eu pude conversar com várias mãezinhas lá, pude ouvir relatos de história de várias delas, pude estar lá conversando com os funcionários, além da direção, desde o porteiro até o pessoal da limpeza, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, e pude ali perceber a importância desse recurso para o hospital. Então, a política com o momento atípico que se vive com a pandemia, o momento de descrédito da política, eu quero te dizer que nada disso me incomoda, a questão das críticas, dos ataques de vez em quando, até que eu passo pouco por isso, mas eu vejo aí, o que me motiva é isso, é quando a gente alcança, tem projetos, como por exemplo, um milhão e meio do São José, eu levei dois anos para conseguir, alcançamos o parecer favorável do Ministério da Saúde, e então o dinheiro foi depositado, pois é importante, agora uma van de 250 mil reais para transporte dos pacientes, foi modiálise, um carro para o TFD, um carro para o PAID, olha que importância, 100 mil reais para a PAP, que é uma instituição que eu estou sempre presente, sempre que posso ajudo, 100 mil reais para a Bem Faz Bem, que nós temos em Goitacasa e Ururaí, 200 mil reais para o Centro Dia do Idoso, que funciona em Guarulhos, 300 mil para calçamento de ruas, agora mais 500 mil para a agricultura, e olha, Luiz, em breve, estaremos destinando diversos recursos, através de emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal, e recursos estes, que eu tenho certeza que serão de grandes importâncias para o nosso município, então quero dizer que esse é o combustível para o vereador Igor Pereira, que quem me conhece sabe, durmo muito pouco, 5h30, 6h da manhã já estou nos meus grupos do Zap, trabalhando, ouvindo as pessoas, não puxo para mim dificuldades, sou extremamente otimista, e tenho certeza que a cidade de Campos vai dar a volta por cima, nós precisamos disso, e seguindo na tecla todos por Campos, agora o momento é de união para que possamos lutar pela nossa cidade e assim buscando parcerias, e o mais, quero de coração agradecer a você, Luiz, pelo espaço, ao Claudinho, de uma forma carinhosa eu chamo de Claudinho, e a todo o grupo Folha da Manhã, e me colocar à disposição, que sempre que possível, sempre que puder estarei aqui junto, para a gente estar discutindo aí, falando de coisas boas, tá bom? E o mais é agradecer o carinho de todos na rede social, e aqueles que puderem, acompanhem o Ivo Pereira nas redes sociais, obrigado, um abraço a todos. Valeu, Ivo. Obrigado a você. Um abraço a eu, senhor vereador, um abraço lá do seu pai também, está sempre nos acompanhando, sempre nos ouvia na Continental, enfim, e eu só quero corrigir aqui, pedir desculpas, a Luísio e Igor, e aos ouvintes, é que o partido que eu falei é o PMB, e não PMB, Partido Militar Brasileiro. São nove horas e cinco. Só se me permite, Claudio, Igor, que se conseguir junto do vereador Guleal, você por favor nos informa, para a gente estar noticiando. Ah, sim, acabou o que eu não falei, ele acabou de responder aqui no zap, dizendo que sim, vocês vão entrar em contato aí, vocês vão conversar, e já posicionando aqui, ver a questão da data, que ele quer se fazer presente também, vem aqui trazer, se colocar à disposição, só do Grupo Folha, mas todo o povo de campo, acho que vai ser bacana, também, a gente está trazendo essa entrevista com o deputado federal, o Guleal. Deixou um abraço para todos vocês. Tá bom, valeu, um abraço, obrigado aí. Um abraço. Valeu, Igor, um abraço, também um abraço aí no Marcelo. O Aluísio, amanhã, vamos receber outro vereador. O vereador que fez o G8, G7, Ivan Machado. Perfeito, perfeito. Se filhou agora o PDT, né, e na sexta-feira, fechando, tem três vereadores aí na sequência, fechando, o presidente da Câmara, Municipal, vereador Fred Machado. Ótimo, excelente. Muito obrigado a você, Aluísio, mais uma vez, tenha um bom dia e até amanhã, se Deus permitir, às sete da manhã. E a quem está em casa também, nosso muito obrigado por acompanhar tanto a rádio quanto nas redes sociais e segue ouvindo, claro, a Folha FM. Nove horas e sete minutos em Campos, Folha Noir, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bancelar e Clínica Proteus. Super bom!